Para finalizar, é o momento de aprendermos a construir o PEA. Para isso, a professora Ia Yamamoto preparou uma videoaula bem detalhada sobre o assunto. Nele, ele explica cada aspecto do PEA. Você vai se surpreender como é fácil fazer um PEA e, melhor, vai descobrir o quanto ele pode melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Divirta-se! Olá a todos e a todas! Hoje é a segunda aula do nosso curso. A aula passada, falando sobre os objetivos de aprendizagem. E hoje nós vamos falar do PEA, que é o Plano de Ensino e Aprendizagem. Agora, por que nós vamos falar do PEA? Por que ele é tão importante para um professor? Primeiro, eu elenco que ele é um documento sistematizado de todas as ações que nós vamos ter durante o nosso curso. Então, isso vai facilitar bastante a nossa vida enquanto professores. O segundo é que ele define os objetivos de aprendizagem e o modo, ou seja, ou como eles serão atingidos. Por isso que os objetivos de aprendizagem são o elemento central do PEA. E é exatamente por essa razão que a primeira aula foi sobre os objetivos de aprendizagem. Terceiro, ele significa disciplina entre os estudantes. E significar significa dar significado. Ou seja, os estudantes vão ficar muito mais engajados, porque eles sabem exatamente o que vai acontecer e por que é importante aquele conjunto de ações para o seu aprendizado. Bom, então aqui vou compartilhar a minha tela, porque dado que o plano de ensino e aprendizagem, que agora chamarei de PEA, é tão importante, compartilharei a minha tela aqui com um template, ou seja, com um modelo para que possa ajudar a vocês a escreverem o PEA de vocês. Então, está aqui esse modelo que nós colocamos essas caixinhas brancas para que vocês preencham. Aqui, por conta da gente fazer mais rapidamente o nosso vídeo, eu já deixei pré-preenchido. Então, a disciplina, o nome de vocês. Aqui é um exemplo, eu coloquei uma minha, comunicação empresarial. Número de créditos. Cada disciplina tem um número de créditos. Vou colocar aqui como exemplo, dois créditos. E aqui o terceiro item para ser preenchido. Carga horária, que é o total de horas do curso, sendo horas-aula e horas-atividade. Período de duração do curso, por exemplo, em semanas. Qual o tempo de dedicação que é esperado pelo estudante? Isto é bem importante, porque o estudante pode querer saber, por exemplo, quanto tempo que ele terá para o seu planejamento, quanto tempo ele terá para ele se planejar para aquela atividade, para aquela disciplina. Porque ele não tem só uma disciplina, ele tem várias disciplinas. Portanto, é interessante a gente colocar. Aqui no meu exemplo, eu coloquei que cada crédito corresponde a 15 horas de carga horária semestral, a disciplina semestral, e possui dois créditos-aulas. Portanto, a carga horária total é de 30 horas. O curso conta com 14 semanas, com atividades a serem desenvolvidas, participar de quizzes, assistir vídeo-aulas, ler textos, desenvolver atividades, resolver desafios, realizar apresentações e fazer avaliação em pares propostas ao final do curso, bem como avaliar uma atividade enviada por outro estudante dentro dos critérios orientados. Assim, o tempo necessário para as atividades propostas é de aproximadamente duas horas. Então, aqui eu deixei claro para o estudante como vai ser distribuída essas horas. Bom, e aqui vem agora um ponto bastante importante. São os objetivos, que no nosso modelo nós colocamos objetivos por competências, porque as competências estão muito em voga, elas são importantíssimas, e nós temos que trabalhar com esse processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo competência em nossos estudantes. Então, o que é os objetivos por competências? Nos antigos planos de ensino, as pessoas chamavam de objetivos gerais, objetivos específicos. Então, no nosso modelo, nós colocamos objetivos por competências. Então, é a capacidade de mobilização, ou seja, capacidade de mobilizar um conjunto de saberes para realizar um objetivo. Então, o que são essas competências? É aquele conjunto conhecido, que é o conhecimento, mais as habilidades, mais atitudes. E o que a ação reflete conhecimento? É a relação com o saber, ou seja, o poder agir. E as habilidades? É a relação com o saber fazer, ou seja, saber agir. E atitudes? É a relação com o querer ser, fazer e transformar, ou seja, querer agir. Para quem quiser saber mais sobre como se dá esse processo por competências, eu deixo aqui uma dica dessa aula do professor Nilson. Tem aqui o link, a URL, mas também tem o QR Code para vocês que estão assistindo essa videoaula agora poderem acessar direto o vídeo. Próximo ponto. Então, são os objetivos, que eu já deixei aqui, já preparado, os objetivos por competência. Então, eu escrevi nesse exemplo dessa disciplina de comunicação empresarial, e eu fiz aqui de propósito, utilizando seis níveis da taxonomia de Bloom, o lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Mas é claro que vocês não precisam usar os seis níveis. Por exemplo, se for uma disciplina básica, vocês podem querer usar apenas o primeiro, o segundo, o terceiro nível. Níveis, por exemplo. Então, a gente não precisa chegar até o nível máximo de criação. Mas, como exemplo, eu utilizei aqui os seis níveis. vejam que eu não estou falando ainda dos objetivos de aprendizagem. Estou falando dos objetivos por competência do curso, ou seja, da disciplina, do módulo, do ciclo de aprendizagem como um todo. Aqui, o meu exemplo, eu coloco capacitar o estudante. Vejam que eu estou usando verbos de ação induzindo a capacitação do estudante. Capacitar o estudante a elaborar. Vejam que esses números que eu coloquei ao lado dos verbos é só para colocar para vocês no nível que eles estão, para que vocês achem mais facilmente no nível da taxonomia. É claro que depois a gente apaga tudo isso. Então, vamos lá. Capacitar o estudante a elaborar o processo de implantação ou de reorganização do plano integrado de comunicação empresarial, que aqui eu estou chamando de PIS. Levantando os diferentes perifis da estratégia sobre diversos olhares, comparando-os com o dia a dia da gestão organizacional e outros modelos. Assim sendo, o estudante será conduzido a compreender os elementos que compõem o planejamento da comunicação em uma organização, além de reconhecer todos os stakeholders envolvidos e a posição de cada um na criação de vantagens e diferenciais competitivos para a empresa e para as equipes. Ao final da disciplina, o estudante será capaz de identificar a importância da comunicação escrita, da efetiva comunicação oral e a comunicação não verbal na execução estratégica do PIS, interpretando, organizando, analisando e avaliando os ambientes externos e internos e os processos que facilitam o engajamento de todos os envolvidos em ações comunicacionais e, acima de tudo, que compreendam o seu conteúdo. Por fim, elaboraram PIS se desenhando e construindo instrumentos de controle. Vejam que aqui eu levo os estudantes a percorrerem todos os níveis da taxonomia. Por quê? Porque, de repente, é uma disciplina de nível mais avançado e eles já tiveram as bases. Então, realmente, quando eu falo de lembrar é recordar o que eles já tiveram, princípios que eles já tiveram e levando eles a implantarem algo. Então, aqui eu conheço a disciplina, eu sei em que momento que ela será oferecida no curso, por isso, coloquei os objetivos de aprendizagem levando os estudantes realmente para a criação de algo. E aí vem os objetivos de aprendizagem, que eu falei para vocês, que é o elemento central. E aqui vem a aula da semana passada, da equação, como formular os objetivos de aprendizagem. Lembrando, recordando da aula da semana passada, que eu uso a taxonomia de Bloom usando um verbo da ação no infinitivo de cada um dos níveis, mas dentro de um contexto, usando um critério. Que critério é esse? O critério é o mesmo verbo do mesmo nível usado no gerúndio. Então, aqui, lembrar ou recordar, o que esse verbo faz, entender ou compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, aqui estão seis níveis da taxonomia de Bloom. E aqui o meu exemplo. Continuando do mesmo exemplo dessa disciplina de comunicação, de comunicação, eu vou usar aqui, novamente, por efeito didático dessa videoaula, eu estou colocando aqui os números ao lado de cada verbo, para que vocês achem mais facilmente na tabelinha de vocês da taxonomia. Então, coloquei aqui, o estudante deverá ser capaz de relembrar os pilares da estruturação, interpretação de um bom texto, escrevendo. Vejam que eu uso o verbo no infinitivo e depois uso o verbo no gerúndio do mesmo nível. Um, um. Escrevendo uma resenha sobre modelos de plano integrado de comunicação empresarial. Veja aqui, o critério, que é o verbo no gerúndio, já me dá pista de como eu vou avaliar esse estudante em uma tarefa específica. Como? Vendo a resenha que ele vai fazer. Sobre os modelos de plano integrado de comunicação. Veja um segundo exemplo que eu utilizo. Esquematizar, ou seja, eu estou aqui no segundo nível, os achados sobre os modelos, explicando, infinitivo, gerúndio, a todos por meio de uma apresentação oral para ampliar a capacidade de comunicação verbal, oral e não verbal, ao mesmo tempo em que partilha das ideias encontradas. Um terceiro exemplo, utilizar os achados da literatura sobre o PIS, seus modelos, ideias centrais, forças e limitações, classificando os modelos mais utilizados e suas particularidades. Quatro, analisar os modelos mais utilizados, categorizando a estratégia e a visão integrada sobre as organizações, produtos, serviços, recursos, capacidade e competências, considerando suas relações com os stakeholders. Cinco, selecionar as categorias encontradas, delimitando os itens que possam ser recomendados para a elaboração de um PIS. E, por último, criar um PIS com base na delimitação e categorização pesquisadas, produzindo um modelo próprio que poderá ser aplicável. Vejam, eu coloquei seis, mas poderiam ser mais, poderiam ser sete, oito, dez, poderiam ser menos. Cada professor, mediante a sua realidade, o seu contexto, vai começar a escrever isso e vai ver o quanto, qual é a carga horária do curso dele e o quanto que ele vai pedir para os estudantes, quantas atividades que ele vai fazer e aí ele vai ter os objetivos de aprendizagem realmente amparados em todo esse processo do plano de ensino-aprendizagem. Quando a gente tem os objetivos de aprendizagem, todo o resto flui naturalmente. Quando a gente faz o que eu quero que o meu estudante aprenda nesse curso, eu quero que ele aprenda esses passos, que aqui, no meu caso, são seis, mas que poderiam ser cinco, que poderiam ser dez, que poderiam ser quinze. Tá, aí, dentro disso, todo o resto do plano vai sair, porque vai sair, como ele é um elemento central, ele vai derivar, como ele vai informar as competências que eu quero, que eu preciso que essa disciplina desenvolva, eu vou poder derivar todas as minhas, meus métodos, todas as minhas ferramentas, todas as minhas técnicas e todas as minhas estratégias para poder fazer, preencher esse plano de ensino-aprendizagem. Vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil quando eu tiver os objetivos já definidos. Tendo os objetivos definidos, todo o resto fluirá. Vocês vão ver. E aqui, é claro, gente, que isso é um desafio, desafio para todo professor planejar uma disciplina, principalmente aqueles que não têm formação pedagógica na raiz, que são a maioria dos professores universitários, principalmente em administração e gestão de negócios. Mas, esse template foi feito para isso, para dar um norte, para ser um guia, para nos ajudar a elaborar e criar esse nosso plano de ensino e aprendizagem. Bom, aí, qual é o próximo passo que vai ajudar vocês? É dividir todo o conteúdo que eu tenho de ser trabalhado com os meus estudantes em módulos, só para facilitar. Então, eu já sei o que eu preciso trabalhar com eles e vou dividir em módulos. Em geral, não é receita, mas a gente divide a cada dez horas um módulo. Aqui, vocês verão que eu dividi em quatro módulos. Como eu já conheço essa disciplina e como eu já sei as minhas estratégias estão muito bem consolidadas, então, eu dividi em quatro módulos. Mas, lembrando, não é regra, é em geral. Então, meu módulo um, eu vou falar sobre a comunicação escrita e coloco todos os pontos que eu vou falar sobre ele. O módulo dois, a comunicação oral e também com todos os pontos. E o módulo três, eu vou falar sobre o PISC, conhecendo definições, análises, ferramentas e, por fim, como eu quero que eles criem a criação do PISC, como criar um PISC. Essa parte, que são os recursos pedagógicos, que nós chamamos os recursos pedagógicos aqui de métodos, estratégias, técnicas e ferramentas de aprendizagem. Na literatura, isso é um pouco disperso. Se vocês forem procurar em vários tipos de artigo, o que se usa mais é o nome estratégias, falando meio como sinônimo, mas cada autor define ao seu meu prazer. Bom, então, para que não fique confuso aqui no nosso modelo de competências, a gente coloca como recursos pedagógicos, sendo os métodos, as estratégias, as técnicas e ferramentas. E, para ficar um pouco mais prático, nós desenvolvemos essa figura. E essa figura vai nos mostrar o que são os métodos, o que são as estratégias, o que são as técnicas, o que são as ferramentas e alguns exemplos de cada um deles. Então, os métodos, uma organização racional de um caminho pedagógico utilizado para alcançar um objetivo de aprendizagem, que é o nosso caso aqui. Então, que tipo de método pode ser esse? Aprendizagem baseada em problema, baseada em pesquisa, baseada em projeto, baseada em equipe, método do caso, blend learning, ou pode ser autoinstrucional. Não são somente esses, mas a gente está dando como exemplos esses que são os mais conhecidos. Agora, dentro das estratégias, atividades planejadas de um conjunto de ações para gerar resultados, quais são esses resultados que eu quero? o engajamento do estudante, a investigação, exploração, criação, discussão, reflexão. E aí, quais são as estratégias para que eu atinja isso? Estudo dirigido, aula expositiva dialogada, estudo do meio, dramatização, também chamado de role playing, peer instruction, júri simulado, seminário, sala de aula invertida, ensino com pesquisa, storytelling, ticsó. Então, são algumas estratégias que lá no Moodle, na nossa aula de hoje, vocês vão ver um capítulo explicando sobre várias estratégias. Então, vai ser bem interessante, vocês podem acessar, está já disponível. Bom, aí as técnicas, ou seja, as maneiras de criar as condições favoráveis à aprendizagem com a finalidade de provocar modificações comportamentais desejáveis no educando, as habilidades aqui, as atitudes. Então, quais são essas técnicas mais conhecidas? Um quiz, um grupo de observação e de verbalização, uma oficina, um laboratório, um workshop, técnica chamada de Phillips 6 barra 6, ou discussão 6 barra 6, umbral, mapa conceitual, brainstorming, simulação, entrevista, portfólio, debate, painel com interrogatório, encadeamento de ideias e tantas outras, aqui só algumas. E, por fim, as ferramentas, que são um conjunto de recursos que podem ser online, mais utilizados hoje nas aulas remotas, mas quando a gente voltar para as salas de aula, a gente pode também usar offline. Que ferramentas são essas? Kahoot, quizzes, ambientes virtuais de aprendizagem dos mais variados, o Plipers, Zip Grades, Subgrades, Gradicam, Mentimeter, Poly Everywhere, C-Mac Tools, Padlet, Storeboard, Pound Town, PodMatic, que são, esse PodMatic é muito interessante para quem faz gravar podcasts, YouTube, o tabuleiro de xadrez, que vamos falar de uma ferramenta analógica, durex colorido, papel, cartão, quando nós pudermos voltar para as salas de aula, então nós temos tanto recursos online como offline, tem muito mais recursos do que esta figura almeja alcançar, mas aqui são somente alguns exemplos para que a gente imagine esse universo de métodos, estratégias, técnicas e ferramentas. Bom, e aqui é só eu escolher a mais adequada, e qual é a mais adequada? A mais adequada é aquela que eu mais gosto, aquela que eu conheço profundamente, aquela que eu não conheço, mas eu vou me aprofundar e eu achei interessante, eu ouvi algum curso e eu vou me aprofundar e vou trabalhar esse semestre com meus estudantes. Então, através do método, a gente vai vendo as estratégias, técnicas e usando as ferramentas mais adequadas. Bom, aí vem uma parte importante, que é a avaliação da aprendizagem, que na aula de hoje a professora Adriana vai abordar sobre três tipos, a diagnóstica, a formativa e a somativa. E aqui a gente vai colocar no quadro o tipo de avaliação que nós vamos fazer. Isso deixa o estudante mais tranquilo nesse processo, porque ele sabe o que será cobrado deles. Feedback para o estudante, o feedback para o estudante é muito importante, porque todo decente ele fica ávido de quando entrega uma atividade, quando participa de uma atividade, saber como é que ele foi, principalmente porque nesse processo de gerar competências, se eu não fui muito bem numa atividade, eu posso melhorar para a segunda atividade. Então, o feedback é muito importante. E aqui é interessante a gente colocar como será esse feedback. Será imediatamente após a atividade? Será uma semana após a atividade? Ou não? Enfim, como é que eu vou trabalhar isso com eles durante o semestre, durante o curso, durante o ciclo de aprendizagem? Será que tem materiais, esse próximo bloco mostra, será que tem materiais que eu preciso desenvolver? Se sim, o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar coisas já prontas? Como que vai ser o meu processo de curadoria de conteúdo para ajudá-los nesse processo de aprendizagem? E aqui, por fim, mas não menos importante, aliás, eu acho isso aqui muito importante, é o mapa do caminho, que é o plano de trabalho. E aqui eu coloco um exemplo para vocês. Aula a aula. Então, módulo 1, minha aula vai acontecer dia 5 de abril de 2021, tema, qual é, qual é o meu objetivo de aprendizagem daquela aula. Bom, eu vou relembrar, estou usando o nível 1 da taxonomia, os pilares da estruturação e interpretação de um bom texto, escrevendo uma resenha sobre os modelos do PIS. então eles já sabem que vão relembrar os pilares e vão escrever uma resenha sobre os modelos do PIS. Então, o meu objetivo de aprendizagem não geral do curso, aqui, aula a aula, daquela aula o que vai ser feito. Qual o conteúdo? Esse vai ser o conteúdo. Quais são os recursos pedagógicos que eu vou utilizar? Lembram os recursos? Método, estratégia, técnica e a ferramenta. Então, aqui eu coloco, antes da aula, individualmente, os estudantes irão se apropriar de algum material referenciado. Onde está referenciado? Vocês vão ver logo abaixo. Tem as referências de suporte. Que pode ser um livro, um artigo, um capítulo do livro, um artigo, uma entrevista, um vídeo. Por que eu coloco vários? Porque eu sei que eles não vão ver todos. Mas aí, a variedade vai fazer com que um aluno que gosta de ler, ler aquele capítulo do livro, um artigo. Aquele que gosta mais visual vai ver uma entrevista, assistir uma entrevista, um link que eu coloquei. Então, eu tenho que dar essa variedade. Por quê? Porque os meus alunos não são todos iguais. Eles apreendem um conteúdo de maneiras diferentes. Então, eu coloco também as minhas referências de várias maneiras para surtir essa possibilidade. se ele aprender de algum das referências que eu coloquei, eu já vou ficar por satisfeita. Porque ele já aprendeu alguma coisa. Bom, então, para participar de forma qualificada da aula expositiva dialogada e do exercício em grupo. Então, é importante reunir argumentos. Então, eles já sabem disso antes da aula. Então, eles vão se preparar para isso. pode ser que nem todos se preparem, mas na hora que eles vão, eles perceberem que tem um exercício em grupo e que fica chato porque ele não se preparou o suficiente e só alguns participam, vocês podem ter certeza que na próxima aula eles vão dar uma olhada, pelo menos uma olhada em alguma coisa do que eu coloquei. Porque fica chato. Então, qual é o método que eu escolhi? Aprendizagem baseada em problemas. Eu já trouxe aqui uma reflexão, uma pergunta-problema e estou usando essa técnica que é exatamente a de baseado em problemas. A estratégia, eu vou usar a aula expositiva dialogada e um exercício em grupo. A técnica, depois, nessa reflexão, eu vou trabalhar com eles com brainstorming. Como nós estamos no momento de aula remota, esse brainstorming eu vou usar uma ferramenta digital. E essa ferramenta digital, eu vou estar em um ambiente que vai ser o Google Meet conversando com eles e eu vou abrir o Jamboard do próprio Google, o pacote do Google e vou abrir post-its. Vou colocar post-its em que cada um pode dar pitaco sobre essa reflexão. Ao final, como um bom brainstorming, tem coisas que eu, em conjunto com a sala, gente, vocês acham que isso tem a ver, não tem a ver? Ah, tem, não tem. e aí a gente vai ficar com alguns post-its refletindo sobre esses motivos da importância de escrever bem para o sucesso profissional. A minha aula toda, expositiva, dialogada, vai estar baseada nisso. Eu não vou usar um slide do PowerPoint. Eu vou abrir essa aula expositiva fazendo esse brainstorming. Agora, como que eu consegui chegar nisso? Porque eu tenho um objetivo de aprendizagem bem definido e eu já sei o que é um método, uma estratégia, a técnica e a ferramenta. E eu vou construindo essa criação, essa criatividade só nos é facilitada porque eu tenho um meio aqui que é esse template que me mostra possibilidades de fazer. E aí, avaliação do produto? É a resenha crítica que eu pedi lá no começo. Aí, só que eu coloco parâmetros. Eu quero essa resenha com no máximo 4.500 caracteres sobre os modelos do PIS. Eu tenho que entender que eu vou receber essa resenha, que eu vou ter que ler essa resenha e eu tenho que dar um feedback a essa resenha. Então, eu tenho que propor, eu chamo aqui de avaliação ou produto esperado, porque nos objetivos por competência, a gente sempre espera que eles façam algo para que a gente possa avaliar. Bom, e aí eu tenho que levar em conta que isso aqui vai me dar um trabalho. tudo isso eu tenho que levar em conta nesse meu planejamento. Eu já sei que eu vou ter que me dispor de X horas para fazer a correção disso. Se eu não tiver essas X horas para fazer, eu tenho que escolher outro tipo de avaliação, outro tipo de produto esperado. E as referências de suporte que eu escolhi. Então, vejam, eu tenho um capítulo de um livro, eu tenho aqui um vídeo no YouTube, eu tenho aqui um artigo da ABERGE e tenho aqui outro artigo. Então, vejam, o sortimento que eu tenho, eu pus uma, duas, três, quatro tipos de referência para que, se eles quiserem se absorver de todos, será muito legal. Mas eu sei que isso não vai acontecer, mas se eles pegarem pelo menos algum, eles vão poder ter repertório para fazer a argumentação. Vejam, e aqui eu fui somente como exemplo uma única aula. Aqui eu vou fazer aula a aula. Aí a minha aula dois, como vai ser, a minha aula três e assim por diante. Gente, acabou. Olha como ele pode ser. Bastante interessante esse template para ajudar vocês. É um template inicial. Lá no Moodle, dentro da pasta exemplos de pé, tem dois maravilhosos. Um da professora Tiziana e outro da professora Adriana, que vocês vão ver que é mais elaborado, com vários objetivos de aprendizagem, entrelaçando um com o outro, enfim. Mas, se vocês começarem com esse modelo básico e simples, aí vocês, o céu é o limite da criação de vocês. Eu espero realmente ter ajudado nessa videoaula. Se vocês tiverem dúvidas, aqui embaixo tem um link de um formulário, coloca a sua dúvida lá, que a gente responde depois para vocês. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.